R$ 70,00 é do seu bilhão original, tá aí ó, de R$ 150,00 na Centrauro, paga R$ 70,00 na promoção para me ver no especial, contra o Thiago Neves, Thiago Silva, contra o Henrique. Aí, subiu pra cair de novo, hein, meu irmão. Subiram pra cair de novo, hein. Eu quero abaixar vocês, eu quero abaixar vocês, eu quero abaixar vocês.